Oi gente tudo bem? Hoje estamos com uma convidada super especial, a Nanda. Oi gente! Participar de um vídeo muito legal que a gente vai explicar depois da vinheta. Roda aí! Então, a Nanda, hoje tem um desafio que é montar um look babadeiro pra festival. Tá preparada? Acho que eu tô. Então, a gente separou cinco looks de pessoas que são it girls, que sempre se vestem bem, você vai ter que escolher uma peça de cada uma e montar aquele look. Então, a Nanda foi muito difícil, vamos ver se você consegue. Tá bom. A primeira é a Gabi Hippie. Arrasou! Ai, eu adoro ela. Você adora ela? Aham. Ai que lindo. Os looks são lindos, né? Sim. Calma, deixa eu pensar. Eu adorei a calça dela. Acho que é muito tchan, né? Tipo, eu cheguei. Sim, total. Verdes tá usando bastante também. Sim, muito linda. Ai, eu gostei muito da calça dela. Combina com o top também. Não sei. Na Cardoso é a próxima. Nossa, eu amo essa calça dela demais. Ai gente, que difícil. Eu amei a bolsa dela. Achei ela legal. Livetom. Então, você fica com a calça da Gabi Hippie com a bolsa dela. Deixa eu ver se combina a bolsa com essa calça. Porque a bolsa dela tá combinando com a saia. É. Não sei. Acho que eu vou pegar o top dela e o óculos. Essa é a Vi Rocha. Ai, eu também adoro ela. Ela se veste muito bem com a Vi Rocha. Sim, demais. É muito blogueira, gente. Eu não consigo fazer ela. O blogueira é muito demais. É pra se inspirar. É, pra se inspirar porque é... A Julia Rodrigues que também arrasa muito nos looks. Você gostou? Ah, tá. Então, ó. Eu gostei do chapéu dela também. Então, pera. Vai ser a calça da Gabi Hippie. O top e o óculos da Ana Cardoso. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou tirar o óculos da Ana Cardoso só pra deixar sem óculos. E colocar o chapéu. E acho que vai ficar mais legal a bolsa dela. Tem mais alguma pessoa? Ai, meu Deus, gente. Boca rosa toda de branco. Agora é difícil. Ixi, agora toda de branco. Será que orna? Não sei. Faltou um sapato. Só que vocês combinam muito não. Porque tá preto, branco, tudo misturado. Ou vai sem sapato, né, gente? Ou vai sem sapato, entendeu? Que ainda... Que ainda pra pular, né? Tem nação. Tá, e qual que é o look final, então? Fala pra gente. Ai, meu Deus, não sei. Me ajudem também, vai. Tempo. Tutum. Ai, eu iria com o tênis dela também. É, o tênis é bonito. Tênis é um bom sapato pra festival, né? Sim, como você vai se mexer bastante, tipo, cansa, né? Ficar com o salto. É. Então, acho que o tênis é legal. É. Então... Tá, o tênis, a calça. Isso. O top da Ana Cardoso, acho. Difícil, gente. Olha aí, roupa linda. Como eu escolho alguma coisa? Acho que eu vou pegar o óculos dela. Isso, pronto. O óculos dela... O óculos, é. É, o óculos dela tá usando bastante esse óculos. Vai bater. Sim, fica bonito. Vai dar mais um detalhe. E a bolsa. E acho que não encaixa nada da boca rosa. Da boca rosa. Porque ela tá toda branca, mas... Tudo errado. Vou enfiar um branco do nada ali. Gente, ela foi muito rápida. Que show pra nada. É, eu também achei, gente. Ai, eu sou horrível pra isso, gente. Nada. O look ficou muito bom. Eu também acho que foi super festival. Pegou as maiores referências ali das blogueiras. Algo também confortável, tipo... Não é uma sai, por exemplo. É uma calça. Então você fica confortável pra dançar. Pra fazer o que você quiser. Gostei, gostei. Você não daria alguma coisa? Ai, eu não daria nada. Não, eu não daria nada, gente. Ficou show. Fui orgulhosa, gente. Fui orgulhosa, gente. Bom, gente. Já podem contratar a Nanda. Sim, style. Entendeu? Personal style de a Nanda. É. Rapidinha, Nanda. Que roupa que eu fiz pra pôr rolê? Ah, é isso aqui. Entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um seu like. Segue a Nanda. Sim, se inscrevam no canal dela também. Fala aí, seu canal. É a Nanda Moraes. E meu Insta, meu Music. E as minhas redes sociais. Arroba a Nanda. Alô. Então a gente vai deixar aqui na descrição. Já deixa seu like. Se inscreve. Se inscreve no canal dela. Segue ela. E vamos arrasar. Eu quero saber uma coisa antes de terminar o vídeo. Vocês mudarem alguma coisa? O look? É, digam aí. Digam pra gente que vocês gostaram. Beijo. Tchau. 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 Tchau.